E aí galera, beleza? Pessoal, vou usar esse aparelho aqui, ó Aparelho de quatro Pra rebater aqui, ó O elástico da calcinha De biquíni, cintura, tá? Esse aparelho meu, ele cabe, né? O bom desse aparelho é que ele abraça aqui, ó Abraça a calcinha e vai passando no meio dele assim, ó Certo? Ó Dá pra você fazer bastante serviço pra esse aparelho ali Rende pra caramba, ó Tá vendo? Ó que beleza, hein? Ó Eu tenho um outro aparelho aí também Que eu já mostrei no canal aí Isso aqui é mais um aparelho Esse aqui é um aparelho de quatro meninos Que é de passar galão no biquíni No top, tá? Dá pra rebater também, ó Se você conseguir adaptar Adaptar ele aí pra você rebater, ó É bom demais, ó Top É mais uma ideia aí, viu pessoal Do canal Se não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixa o like Compartilha o vídeo Tá? Ó Ó Olha que rebatimento bonito Fica Né? Aqui vamos, ó Dobra Passa lá no meio Uma puxadinha E vai, ó Esse aqui também dá pra fazer barra, viu gente? Eu uso outro aparelho aí também Pra rebater Mas esse aqui também é bom Ó Tá vendo? Ó Olha o tanto que ele é rápido Pra você rebater a costura aí Ó Não esquece aí Deixa o like Compartilha Escreve no Instagram também, viu pessoal No Facebook Então as dicas boas As ideias boas lá também Tá? Ó Virei cinco calcinhos nesse tempo aí, ó Tá vendo? Só deixa o seu comentário aí Quem que já usou esse aparelho pra virar Fala aí pra nós Beleza? Aí, ó Rebatimento Do elástico Fechou? Valeu Fica com Deus Um abraço